É bom ver vocês. Deus os abençoe. Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Nada é impossível no mundo da fé. Quando estudamos a Bíblia, podemos ver que há muitas figuras bíblicas. Sempre que estudarmos sobre essas pessoas na Bíblia, não devemos focar no que o homem realizou, e sim, devemos ser capazes de descobrir o que Deus fez e prestar atenção nisso. O que Deus fez é muito mais importante do que o que o homem fez, não é? A Bíblia registra a história de muitas figuras bíblicas, como Abraão e Noé. Há muitas coisas que podemos aprender com essas pessoas. Porém, em vez de focar no que eles alcançaram, devemos prestar atenção em como Deus guiou a humanidade para a salvação em cada época. Então, nós certamente poderemos confirmar o título do sermão de hoje que diz que nada é impossível no mundo da fé. O que Josué fez? O que Moisés alcançou? É claro, todas as suas obras são importantes. A obra de Josué, a obra de Moisés e a obra de Gideão são importantes. Porém, o que Deus fez em cada época e em cada evento é mais importante do que o que o homem fez. Como Deus guiou a humanidade para a salvação através de todos esses eventos? Como Ele puniu a humanidade que estava perdida? Como Ele abriu o caminho e os guiou ao caminho correto? Se lermos a Bíblia, com o nosso foco na pergunta, o que Deus fez, poderemos compreender o fato de que nada é impossível no mundo da fé. Muitas pessoas geralmente se concentram no que o homem fez, e não no que Deus fez. As pessoas costumam dizer, o apóstolo Paulo fez isso, o apóstolo Pedro fez aquilo, o apóstolo João fez isso. As obras deles estão escritas na Bíblia. Porém, não devemos focar no que o homem fez. Devemos prestar muita atenção ao que Deus fez para a nossa salvação em cada época. Quando fizermos isso, teremos uma fé inabalável e permaneceremos firmes na fé. Hoje, sobre esse assunto, vamos compartilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado nada é impossível no mundo da fé. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 23. Na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 23, está escrito, Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Por que o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é o quê? É pecado. Irmãos e irmãs, precisamos ter fé em tudo o que fazemos. Quando o homem está no centro do nosso coração, nunca podemos ter fé em Deus. Quando Deus se torna o centro da nossa fé, podemos vivenciar um mundo onde nada é impossível. Não podemos? Devemos nos concentrar no que Deus fez, e não no que o homem fez. Eu espero que possamos aprender sobre esse assunto hoje. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Então, Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. O que ele disse? A tua fé te salvou. Jesus disse, a tua fé te salvou. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível, para quem? Ao que crê. ou seja, para aquele que tem fé. Não devemos ler a Bíblia pensando, o que o homem fez? No lugar de ter esse ponto de vista, devemos focar no que é mais importante, o que Deus fez pela humanidade em cada época. O que você quer dizer com o se puder, tudo é possível aquele que crê. Quem disse isso? Deus disse isso. Quando não temos fé, todas as situações e coisas ao nosso redor são colocadas de uma maneira que tudo se torna impossível. Porém, quando temos fé, tudo ao nosso redor muda. como Deus realizou a sua obra em cada época. Por favor, prestem atenção a esse assunto. Nada é impossível para aqueles que creem. Quem fez com que fosse assim? Deus fez dessa forma. Já que estamos acostumados a viver nesse mundo tridimensional, estamos vivendo nossas vidas dependendo de nossos próprios pensamentos que derivam do que podemos sentir e perceber neste mundo. Porém, mesmo que nada mude neste mundo, quando mudarmos a nossa fé, tudo ao nosso redor mudará. Deus criou este mundo para funcionar dessa forma. Deus veio à Terra dois mil anos atrás e fez as pessoas daquela época compreenderem que nada é impossível para aqueles que creem. Então, isso se aplica apenas àqueles que viveram há dois mil anos? Não. É o mesmo na época atual. Nada é impossível para aqueles que creem. Deus já criou todas as coisas dessa forma. Vamos continuar com o capítulo 9, versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou-o com lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Devemos orar a Deus com sinceridade e pedir ansiosamente com firme fé em Deus. Fazendo isso, poderemos receber a promessa de Cristo que disse, Não é impossível para aquele que crê. Deus disse, O que você quer dizer com os cipodes? Tudo é possível aquele que crê. Hoje, eu espero que possamos gravar profundamente em nosso coração essas palavras que Deus nos deu. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 18. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 25, Jesus diz, Por que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus? E os que ouviram disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Os impossíveis dos homens são possíveis para quem? são possíveis para Deus. Há muitas coisas que são impossíveis aos humanos. Os humanos não podem mudar este mundo de acordo com seus próprios desejos ou planos. Ninguém nesta terra tem o poder de mudar a sua situação atual para uma situação mais favorável. Porém, porém, Deus, que criou um mundo tridimensional, um mundo quadridimensional e um mundo pentadimensional, administra e controla tudo. Ah, sim, a Bíblia nos ensina que o que é impossível aos homens é possível a Deus e que Deus pode fazer tudo. Portanto, devemos jogar fora todas as nossas dúvidas, medos, preocupações e ansiedades. Se Deus nos diz para fazer algo, como filhos de Sião, o que devemos fazer? Devemos crer nele e obedecer a sua palavra. Devemos seguir o caminho por onde ele nos guia. Se ficarmos muitos preocupados com o que vemos, ficaremos ansiosos nos perguntando se seria possível uma grande cidade como Jericó cair. Como cinco mil pessoas podem ser alimentadas com apenas cinco pães e dois peixinhos? Essas são as percepções no reino humano. Porém, o que aconteceu dentro do reino de Deus? Deus alimentou cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixinhos e até mesmo juntou os doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Foi Deus quem tornou isso possível. Deus colocou todos esses ensinamentos na Bíblia que nós cremos. o que Deus fez pela humanidade e pela nossa salvação em cada época? Por que os apóstolos Pedro e Paulo apareceram? Por que a história da conquista de Jericó foi escrita na Bíblia? O que Deus quer ensinar ao seu povo que está vivendo hoje através dessa história? O que Deus tem feito em cada época? Precisamos nos lembrar disso claramente. Por que Deus dividiu o Mar Vermelho para que todo Israel pudesse passar pelo Mar Vermelho como se fosse em terra seca? Por que a forte fortaleza de Jericó caiu sem nenhuma força física? Tudo isso foi obra de homens ou foi obra de Deus? Devemos continuar mudando o mundo ao nosso redor para o mundo da fé. Se pensarmos que é difícil fazer algo por causa disso e daquilo, tais pensamentos nos farão ficar com medo, ansiosos e hesitantes. Quando Deus nos diz para fazer algo, devemos proceder com a fé de que, certamente, será cumprido. Se continuarmos com alguma dúvida, acabaremos afundando no mar, assim como Pedro. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus respondeu, Vem! Porém, quando ele sentiu o frio e as ondas, ele começou a ver as coisas físicas. Sentidos físicos, os ambientes físicos e o mundo que ele tinha vivenciado antes, entraram em sua visão. No começo, Pedro ficou aterrorizado quando viu Jesus andando sobre as águas, mas ele chegou a pensar, todas as coisas são possíveis para Jesus. Pedro pediu, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, Vem! E tornou possível para Pedro andar sobre as águas. porém, quando Pedro sentiu as ondas e a água fria molhando seus dedos, ele começou a se concentrar cada vez mais no mundo físico. Assim que ele começou a perceber o mundo físico, o que aconteceu com o mundo da fé? Ele, inevitavelmente, entrou em colapso. Embora Jesus tenha tornado tudo possível, o coração infiel e duvidoso de Pedro foi combinado com o mundo físico, o que o fez afundar na água. Pedro gritou, Senhor, me salve. Por favor, me salve. O que Jesus falou? Jesus disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Se duvidarmos, o mundo da fé entrará em colapso. As boas condições que Deus criou podem cumprir as suas funções e papéis da forma certa, apenas quando estão acompanhadas com o mundo da fé. Devemos entender que nada é impossível no mundo da fé. Porém, no mundo sem fé, tudo se torna um obstáculo e um problema, e isso faz nosso coração ficar ansioso. No final, isso traz resultados desfavoráveis, em vez de bons resultados. Podemos confirmar isso através da história dos antepassados na Bíblia. Vamos ver a história de Gideão. Vamos para o livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1. Vejamos o livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1, no Antigo Testamento. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. A pregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte. O sentimento de medo e ansiedade não vem pela falta de fé? Já que eles não estavam no mundo da fé, eles não podiam crer que Deus Todo-Poderoso estava os ajudando naquele momento. Além disso, quando eles se comparavam com seus inimigos, seus inimigos tinham mais armas, mais soldados e melhores armamentos. Seus inimigos pareciam muito mais poderosos do que eles. Assim, eles começaram a tremer de medo. Nesse momento, Deus disse a todos aqueles que tremiam de medo, ou seja, aqueles que não tinham fé, para voltar e ir embora. É o mesmo com o nosso Evangelho. Esse Evangelho começou no sótão de Marcos, mas agora está sendo pregado em Samaria e até aos confins da terra, de acordo com a profecia. Devemos realizar esse Evangelho sem medo. Quando chegamos a tremer de medo, olhando para o ambiente deste mundo, Deus nos excluirá da obra do Evangelho. já que aqueles que tremem de medo não podem participar da grande batalha espiritual, Deus ordena que eles voltem e saiam. Volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Cerca de dois terços dos homens voltaram. Apenas um terço deles permaneceu. Porém, Deus deu a eles mais uma prova para escolher aqueles que poderiam realizar a obra de Deus. Versículo 4 Ao escolher as pessoas para realizar a obra do Evangelho de Deus, seja uma obra espiritual ou uma obra física, Deus coloca aqueles que têm fé em Deus como prioridade. É o mesmo na época do Novo Testamento e na época do Espírito Santo, assim como na época do Antigo Testamento. Porque o Deus da época do Pai era o Deus da época do Filho. Ele era o mesmo Deus que guiou a obra da salvação na época do Filho. Depois de Deus os ter levado à água para prová-los, apenas 300 guerreiros ficaram, e o restante voltou. Depois da prova, os guerreiros escolhidos de Gideão derrotaram completamente os midianitas e resgataram os israelitas que estavam na escravidão dos midianitas. Podemos ver essa incrível obra através da história da Bíblia. Irmãos e irmãs, a época atual requer fé. Seja na época do Pai, na época do Filho ou na época do Espírito Santo. Quando tivermos fé, o mundo ao nosso redor mudará. Quando tivermos fé, o nosso ambiente também mudará. Tudo é realizado de acordo com a Palavra de Deus. Assim, no processo de cumprir a Palavra de Deus, não devemos dizer coisas como nos falta isso e aquilo. Não devemos focar no que nos falta, e sim, focar em quem está conosco agora. Pela graça de Deus, o movimento do Evangelho está acontecendo ativamente em todo o mundo. alguns podem pensar, eu fiz tudo o que pude para pregar a verdade para as pessoas ao meu redor. Porém, isso é apenas o nosso pensamento. Aos olhos de Deus, a pessoa era para aceitar o Evangelho há 10 anos, e a pessoa B era para rejeitar o Evangelho naquele momento, e agora, é o momento certo para ela aceitar o Evangelho. Por esse motivo, o que Deus nos ordenou fazer, quer seja oportuno, quer não? Ele não nos diz para sempre pregar o Evangelho? O que a obra de Gideão, a obra de Josué e a obra de dividir o Mar Vermelho têm em comum? O que essas obras têm em comum é que todas elas pareciam impossíveis aos olhos físicos. nada era possível. Porém, Deus fez o impossível se tornar possível. Ninguém poderia imaginar que o jovem Davi derrotaria o gigante Golias. Do ponto de vista físico, era uma batalha que não podia ser vencida. Porém, Deus deu a vitória a Davi que lutou com fé. Ele deu a vitória aos guerreiros de Gideão que também lutaram com fé. Para Moisés e os israelitas que agiram com fé, Deus dividiu o Mar Vermelho e abriu o caminho para eles. Para Josué e os israelitas que também agiram com fé, Deus fez as muralhas de Jericocaire. embora eles não tivessem aplicado nenhuma força física nas muralhas. Todas essas obras foram realizadas por Deus no mundo da fé. Deus nos disse para pregar o Evangelho para a humanidade, em Samaria e até aos confins da Terra. Para realizar essa missão, classificamos o país do Evangelho e a região do Evangelho e calculamos o número de igrejas e o número de obreiros que são necessários. Deus, mesmo com o mínimo de preparação, é necessário muito trabalho para cumprir essa missão. Porém, Deus diz, não temas, não estou sempre convosco. Deus sempre nos deu a mesma certeza. Quando Gideão perguntou a Deus, eles são muitos e nós somos poucos. O que devemos fazer? Estamos com medo. Deus disse, não se preocupe, eu não estou contigo? Irmãos e irmãs, o que vemos é nada. No mundo da fé, é como uma ficção e ilusão. Quando Deus nos diz para fazer algo, Ele nos diz isso porque pode ser feito. Ele não nos diz para fazer algo que não podemos fazer. Deus enviou Josué para conquistar Jericó porque Deus já tinha feito todos os preparativos para que Jericó fosse conquistada. Ele também não disse aos guerreiros de Gideão para irem para a batalha porque Ele já tinha feito todos os preparativos para eles derrotarem completamente os Midianitas. Quando Deus tirou os israelitas do Egito e ordenou que eles entrassem na terra de Canaã, que manava leite e mel, houve muitos impedimentos de outras nações e muitos obstáculos ao redor deles. Contudo, quando Deus disse a eles para irem, Ele já tinha feito todos os preparativos para eles entrarem na terra. não havia nada que não pudesse ser feito. Devemos aprender esse ensinamento através das lições proféticas da Bíblia. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mesmo que parecesse impossível dividir o Mar Vermelho, conquistar Jericó ou derrotar o exército Midianita, Deus tornou tudo possível. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. No capítulo 28, versículo 18, está escrito, Jesus, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus nos disse para fazer? Ele nos disse para irmos, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando pregamos o Evangelho, se focarmos apenas no número de pessoas ou sabedoria e talentos dos homens, nada é possível. Por outro lado, tudo é possível quando sempre focamos em Deus e prestamos atenção ao que Deus fez na época do Pai. O que Deus fez na época do Filho e o que Deus está fazendo na época do Espírito Santo? O que podemos fazer através daquele que nos fortalece? Está escrito que podemos fazer tudo. Deus torna tudo possível para nós. Porém, o que torna tudo impossível? O que é? Nossos olhos que focam neste mundo físico e nossa dúvida sobre as promessas que Deus nos deu. Eles estão criando obstáculos dentro de nós e tornando possível e impossível. Irmãos e irmãs, devemos tirar todos esses obstáculos. O que Deus nos diz para fazer? Ide, fazer discípulos de todas as nações. batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se duvidarmos, afundaremos no mar, assim como Pedro. Se crermos, seremos vitoriosos, como Gideão, e provaremos a glória da vitória, como Josué. Deus abrirá um caminho para nós, assim como fez para Moisés. se o mar vermelho sempre se dividisse, sempre que alguém estendesse um bordão. Alguns poderiam pensar, é uma coisa muito normal. Isso pode acontecer mesmo se não acreditarmos em Deus. Porém, esse não foi o caso. Quando Deus disse, levante o seu bordão e estenda a sua mão sobre o mar para dividir as águas, foi inacreditável. Porém, quem fez o impossível se tornar possível? Todas essas obras foram possíveis por causa de Deus. Enquanto pensamos sobre todas essas obras, vamos nos lembrar das palavras escritas no livro de Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não desanime. Eu não sou o seu Deus? Não negligenciemos a palavra de Deus que nos dá segurança o tempo todo e nem foquemos nas pessoas ao nosso redor. Não devemos hesitar em pregar o Evangelho pensando, ele parece uma pessoa assustadora. Ele é muito velho. Ela tem uma posição mais alta do que eu. Ela é superior a mim. No lugar de ter esses pensamentos, devemos ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. Já que Deus, o Altíssimo, nos ordenou pregar o Evangelho a todos, se pregarmos diligentemente o Evangelho, eles certamente chegarão ao arrependimento. Vocês acham que Jonas tinha o poder de guiar 120 mil pessoas ao arrependimento? Jonas foi e pregou exatamente o que Deus lhe ordenou dizer. O que aconteceu quando Jonas pregou a eles? Todo o povo de Nínive se arrependeu. Ele não tinha nenhuma técnica ou poder especial para entregar a palavra de Deus. Ele apenas entregou diligentemente o que Deus lhe ordenou dizer. Porém, a obra de arrependimento aconteceu ali. Assim, para que a grande obra de arrependimento aconteça entre a humanidade, devemos sair e pregar a palavra de Deus. Em vez de pensar sobre quem fez o quanto, vamos prestar atenção no que Deus planejou fazer e que tipo de obra Ele está realizando para a humanidade nesta época. Eu espero que toda a família de Sião corra diligentemente com a graciosa e linda resolução do Evangelho. Receberemos a Deus neste ano. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.